O dia demora a chegar Passeia pelo lado asiático de Copa Ele chega numa esquina de Natal Dentro os carros se porrarem Vem três carros se porrarem Quatro carros se porrarem Todos os quatro capotarem E seus canos de descarga Espagarem uma neblina raspeira Supocando o travesti Se colocando purpurina nas encruzigadas Purpurina nas encruzigadas Sereia silicone Coloca purpurina Em cima de macumba mofada Sereia silicone Coloca purpurina Em cima de macumba mofada E no meio da fumaça caos E no meio da fumaça caos De bombeiros, ambulâncias, curiosos e polícia Ele viu uma garota saigom Ele viu uma garota singapura Ele viu uma garota saigom Ele viu uma garota singapura Queixa vadia Budista venérea Me inventa na cótica Me inventa na cótica Queixa vadia Budista venérea Me inventa na cótica Me inventa na cótica E no meio da fumaça caos E no meio da fumaça caos Ela percebeu o interesse Que turista marginal por ela Aproximou-se dele E começou a usar o seu rosto Como a gilete cor-de-rosa E começou a dizer pedaços De palavras japonesas No ouvido dele E a voz dela Era uma longínqua Disco Music E no meio da fumaça caos E no meio da fumaça caos E no meio da fumaça caos Ela usava uma grinalda de canetas derretidas com florzinhas coladas Ela usava uma mini blusa com foto da Mona Lisa Ela usava uma mini blusa Mona Lisa Ela usava buca braz vermelho com cadastro de pelúcia negro Ela usava uma calça de peludo colão E no meio da fumaça caos Ela colocou o turista marginal no seu Fusca 4 Portas Rosa Sof E levou pro seu AP Kitnet Que de dia é depósito de taxímetros falsificados Por taxidrivers alucinados Mas de noite é refúgio de taxigão Pistoleiras Depósito de taxímetro de noite é depósito de taxigão Taxigão, taxigão, taxigão Depósito de taxímetro de noite é depósito de taxigão Taxigão E a garota Saigon Deitou no chão do seu Kitnet O turista marginal Começaram a se beijar, começaram a se roçar Começaram a se beijar, começaram a se roçar E ela novamente começou a alisar o rosto dele Com a gilete cor de rosa E a voz dela parecia uma longínqua Disco Music Sussurrada 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 Bad Girls, Bad Girls, Bad Girls Horas depois, o turista marginal acordou da desprezinha sexual No banco do calçadão, com uma gilete cor-de-rosa na mão E voltou a andar pelo lado asiático de copa Com uma gilete na mão E uma longínqua disco music sussurrada 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 Don't let me be, don't let me be, don't let me be misunderstood, misunderstood Don't let me be, don't let me be, don't let me be misunderstood, misunderstood PidaÇava O história que se vehicle Para ajudar a se ela É para fazer o porquê É para fazer o porquê Os pés, os pés, os fricots Don't let me be, don't let me be Don't let me be, me zandestou Me zandestou Vão, vão Vão, vão, vão to be a lawyer To be a lawyer Talkin' about sad girls Talkin' about bad girls Talkin' about bad girls Bad girls, bad girls, bad girls Minissaia vermelha Meia calça preta, minha saia vermelha Meia calça preta, garotinha doura Garotinha doura Garotinha doura A bici é de lantejoula Fuma um cigarro Mastiga um chocolate Mastiga um chocolate Maronzeira Maronzeira ociosa Maronzeira ociosa Ela apanha o seu isqueiro E formato sereia Apanha o seu isqueiro E formato sereia Incendeia a Thundercast Na Praga Júnior Incendeia a Thundercast Na Paula Freitas Incendeia a Thundercast Na Santa Clara Incendeia a Thundercast Na Sousa Lima Tênis conga negro Boca batom forte Tênis conga negro Boca batom forte Ela chupa pedras de ketchup congelado Ela chupa pedras de ketchup congelado Vende a sua calcinha amarela Vende a sua calcinha vermelha Vende a sua calcinha rosa choque Vende a sua calcinha futacou Em frente ao Luxor Hotel Regente Em frente ao Luxor Hotel Regente Em frente ao Luxor Hotel Regente Começa a chover Começa a chover Tânia Miriam se esconde no Mustang Cheio de perucas encardidas Seca suas coxas molhadas Com para-brisa de carrinho de brinquedo Retoca a maquiagem com espátula mínima Retoca a maquiagem com espátula mínima Cílio cor lilás Cílio cor lilás Cílio cor lilás Ela pega um vidro de perfume Cheio de caninha Ela bebe o perfume caninha Bebe o perfume caninha Parou de chover Parou de chover Apanha o seu busqueiro e formado sereia Apanha o seu busqueiro e formado sereia Incendeia Thundercats Incendeia Thundercats Incendeia Thundercats Incendeia Thundercats Em frente ao Luxor Hotel Regente Em frente ao Luxor Hotel Regente Em frente ao Luxor Hotel Regente Seu nome é Tânia Miriam, grafiteira das Marquisis De Copacabana 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 Uh 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 Turco Camelô, grita Turco Camelô, berra Turco Camelô, grita Turco Camelô, berra Turco Camelô, grita Turco Camelô, grita Turco Camelô, grita Turco Camelô, grita Turco Camelô 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 Estrelas invadem, estrelas e o blackout do universo me persegue Quando eu olho nos teus olhos vejo logo meteoros Cidades são enormes, eu me perco na fumaça Às vezes eu me sinto parasito vertebrado Faço desbotada de Cristiane F Olhos altos, rasgados, poças misturados, os grafites manchados Mas sigo morando sem escadas mais giros Fico num beco qualquer, numa esquina qualquer Chupo esse troco espiritualmente vagando no meio de tudo Luzes, nuvens, carros, cabelos, canetas, coxa, brinco, laicra Neon, sinal, jornal Luzes, nuvens, carros, cabelos, canetas, coxa, brinco, laicra Neon, sinal, jornal Sentindo Meu ego dissolvido na matéria e movimento Meu ego dissolvido na matéria e movimento Meu ego dissolvido na matéria e movimento Aí jovem de Copacabana Aí jovem de Copacabana O que mais você tá vendo? Visuals medievais da turquinha imperial Visuals medievais da turquinha imperial Aí jovem de Copacabana Aí jovem de Copacabana O que que você sente quando chupa as pasticas de Ancário e os tropos de Istambul? Estrelas invadem, estrelas e o blackout do universo me persegue Quando eu olho nos teus olhos vejo logo meteoros Cidades são enormes, eu me perco na fumaça Às vezes eu me sinto parasito invertebrado Faço desbotada de Cristiane F Olhos altos, dós rasgados Poços misturados e os grafitos manchados Bastido morangos em escadas mais giros Fico num beco qualquer Numa esquina qualquer Fico num beco qualquer Numa esquina qualquer Chuco esse troco espiritualmente vagando No meio de tudo Luzes, nuvens, carros, cabelos, canetas Tocha, brinco, laicrá Neon, sinal, jornal Luzes, nuvens, carros, cabelos, canetas Tocha, brinco, laicrá Neon, sinal, jornal Sentindo Meu ego dissolvido na matéria e movimento Meu ego dissolvido na matéria e movimento Meu ego dissolvido na matéria e movimento Ego dissolvido, matéria e movimento Ego dissolvido, matéria e movimento Meu ego dissolvido na matéria e movimento Meu ego dissolvido na matéria e movimento Copacabana, Constante Ramos Copacabana, Constante Ramos Nos fundos, uma loja eletrônica Sony Funciona a boutique jornalística Paulo Francis Reduto de todos aqueles fissurados Pelo lado obsceno, féérico, apocalíptico, espetacular Do jornalismo Reduto de todos aqueles amantes Desses shows de realidade patrocinada Que são os telejornais Um estudante de comunicação Entra na boutique Paulo Francis E vai direto pro balcão das locutoras No balcão das locutoras Você encontra fitas de videocassete Com as gravações de notícias ininterruptas Narradas pelas mais belas locutoras Dos mais famosos telejornais do mundo inteiro Suando frio Com os olhos rúdulos O rapaz chega no balcão e pede Rap danista que balconista Eu quero rap danista O rap danista que balconista Eu quero rap danista O rap danista que balconista Me vê um rap danista O rap danista A balconista dá o rap danista que pra ele Ele paga, coloca debaixo do braço E volta pra sua residência Número 22 da rua Barão de Ipanema Onde ele aluga um quarto num ângulo AP Habitado por cinco vilões sinistras Que vivem praticando tiro ao alvo Em réplicas das estátuas do Alê Jardim Ele atravessa aquelas viúvas Praticando tiro ao alvo barroco E entra no seu quarto Olha pra sua cama Cercada de aparelhos De telex, revistas e jornais De frente pra um telão Lembra da sua namorada Perguntando pra ele Peladinha na sua cama Como você se definiria, meu amor? Como você se definiria, meu amor? E ele respondeu Estudante de comunicação Vai pro centro do quarto e liga o telão Estudante de comunicação Vai pro centro do quarto e liga o telão Tira o véio, rap danista Coloca o novo, rap danista Pois no seu telão só rola Ininterruptos, rap danista Quando a imagem da lua Aparece, ele sente-se um Hamlet Contemporâneo Quando a imagem da lua Aparece, ele sente-se um Hamlet Contemporâneo Um Hamlet contemporâneo Não segura a caveirinha, não Um Hamlet contemporâneo Não segura a caveirinha, não Ele fica perplexo, mas é com Realidade diluída numa tela de TV A realidade diluída numa tela de TV Por uma boca loura Por uma boca loura Por uma boca loura Liquidificadora De notícias Um Hamlet contemporâneo Olha pro motivo do seu ser A não ser que tem Entre a guerra e irã e irá Que um plano de ataque O que é que ela me diz? A batalha começa Oliver North Aparece o primeiro Aparece o primeiro Comitê do Congresso A equipe de som Furacão 2000 Vai promover a festa de lançamento Da coleção preta portê Dos armamentos bélicos brasileiros Os presidentes das principais redes De televisão mundial Estão preocupados Pois os superstars do terrorismo internacional Sendeiro luminoso Organização separatista Basca ETA Exército republicano irlandês O IRA E as brigadas vermelhas Estão pedindo luvas altíssimas Para renovarem seus contratos Com os telejornais Estão pedindo luvas Semana Entre a guerra e a Iraque, um plano de ataque, um Hamlet contemporâneo Olha pro motivo do seu ser, a não ser que tu dê O motivo do meu ser, a não ser, ela é UNSTART O motivo do meu ser, a não ser, ela é UNSTART O motivo do meu ser, a não ser, ela é UNSTART O motivo do meu ser, a não ser, ela é UNSTART UNSTART Estudante de comunicação, vai pro centro do quarto e liga o telão Estudante de comunicação, vai pro centro do quarto e liga o telão Tira o velho rap, ele toca, coloca o novo rap, ele toca Pois no seu telão só rolam, ininterruptos, rap, ele toca Ininterruptos, rap, ele toca Quando a imagem da loura aparece, ele sente-se um Hamlet Contemporâneo Quando a imagem da loura aparece, ele sente-se um Hamlet Contemporâneo Um Hamlet contemporâneo Não segura a caveirinha, não Um Hamlet contemporâneo Não segura a caveirinha, não Ele fica perplexo, mas é com realidade diluída numa tela de TV Realidade diluída numa tela de TV Por uma boca loura Por uma boca loura Por uma boca loura Liquidificadora De notícias De notícias Um Hamlet contemporâneo Olha pro motivo do seu ser, eu não sei, ela é Anistar O motivo do meu ser, eu não sei, ela é Anistar O motivo do meu ser, eu não sei, ela é Anistar Anistar O motivo do meu ser, eu não sei, ela é Anistar 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 Oh, stop. Cátia Flávia é uma lourada do zebu provocante Uma lourada do esperto, gostosona Uma lourada do satanás, gostosona e provocante Que só usa calcinhas comestíveis e calcinhas isbéricas Dessa os ornamentos bordados Calcinha framboesa, calcinha antiaérea Calcinha de morango, calcinha que só serve Calcinha framboesa, calcinha antiaérea Calcinha de morango, calcinha que só serve Ex-miss, bebem Encarnação do mundo cão Casado com um figurão pra convenção Ficou famosa por andar no cavalo branco Pelas noites o porpão Ficou famosa por andar no cavalo branco Pelas noites o porpão Toda lua Toda lua Toda lua Toda lua Doraça Belzebú Doraça Lucifer Doraça Satanás Matou o figurão Foi pra Copacabana Roubou a Joaninha Pelo rádio da polícia Ela manda o seu recado Pelo rádio da polícia Ela manda o seu recado Get out Get out Pelo rádio, pelo rádio, pelo rádio, pelo rádio Rádio da polícia Ela manda o seu recado Alô polícia Eu tô usando O Exorcet Calcinha O Exorcet Calcinha Alô polícia Eu tô usando O Exorcet Calcinha O Exorcet Calcinha Meu nome é Cátia Fada É Godiva do Irajá Escondi aqui em Copa Polícia Meu nome é Cátia Fada É Godiva do Irajá Escondi aqui em Copa Polícia Polícia é Belporro Sou de Duque, de Cacias Polícia é Badureira Polícia é Deodoro Só descova Mocos certos de Benfica Da Flabuna, da Tijuca, de Quintino, do Cadê, de Grata Polícia pode vir Por quê? Meu nome é Cátia Fada É Godiva do Irajá Escondi aqui em Copa Polícia Meu nome é Cátia Fada É Godiva do Irajá Escondi aqui em Copa Polícia Polícia é do Flamengo Polícia é Badabondo Da Barra da Tijuca Do centro da cidade Polícia, polícia, polícia Polícia pode vir Alô polícia Eu tô usando Um Exorcet Um Exorcet Alô polícia Eu tô usando Um Exorcet Um Exorcet Calcinha Louraça Belzebú Louraça Lucifer Louraça Satanás Uh Louraça Belzebú Louraça Lucifer Louraça Satanás É Louraça Belzebú Calcinha Proboesa Calcinha instance Louraça Satanás Calcinha de morango Louraça Belzebú Calcinha Exorcet Alô polícia Eu tô usando Um Exorcet Calcinha Exorcet Calcinha Calcinha botadinha, calcinha de rendinha, calcinha geladinha Calcinha botadinha, calcinha de rendinha, calcinha geladinha Alô polícia, eu tô usando um ex-ossé Calcinha, ex-ossé, calcinha Meu nome é Cássia Flávia, eu vou te madura já, escondi aqui Alô polícia, eu tô usando um ex-ossé Calcinha, ex-ossé, calcinha Alô polícia Pupilas de vinil brilham ensanguentadas na Pupilas de vinil brilham ensanguentadas na Pupilas de vinil brilham ensanguentadas na Avenida Atlântica E o corpo de uma chinesa videomaker Jás espatifado em frente ao Atom Palace Jás espatifado em frente ao Atom Palace Todos os RJs, todos os jornais locais Todos os plantões policiais praticiam que Pupilas de vinil brilham ensanguentadas na Pupilas de vinil brilham ensanguentadas na São duas e quarenta e cinco da manhã Mas tudo começou às vinte e três e quarenta e cinco Naquele edifício abandonado de frente pra Avenida Atlântica Entre a Prada do Júnior e a Princesa Isabel Onde funciona o... Gueto Hong Kong, pode Gueto Hong Kong Gueto Hong Kong, pode Gueto Hong Kong Uma chinesa videomaker, supervisiona sua boate pornô A única com garçonetes da dinastia Minguentopless E eu digo... Minguentopless, Minguentopless, Minguentopless Ela atravessa a multidão que dança De frente pra uma imensa vitrine Lotada de casais trepando iluminados por slides da escravizaura Slides da escravizaura Tudo em ordem Tudo em ordem Meia-noite A chinesa para de supervisionar sua boate pornô Resolve dedicar-se ao seu passatempo mais feroz Ela quer capturar pessoas na noite de Copacabana Ela quer chupar o sexo dessas pessoas Ela quer massacrar os olhos velas Com incessantes imagens de telejornais Ela entra na sua limusine prateada Forrada com penteios de pin-up E pega a avenida Atlântica em alta velocidade Meia-noite e quinze Ela chega na esquina de Siqueira Campos com Atlântica E joga um cabeção sonífero na cara de um rapaz que cai estatelado Coloca o rapaz dentro da sua limusine prateada Pega o retorno na Siqueira Campos e parte em alta velocidade na direção do leme Meia-noite e meia Ela passa em frente ao meridiano Meia-noite e trinta e cinco Ela chega nos subterrâneos de uma garagem na Gustavo Sampaio Meia-noite e quarenta Ela coloca o rapaz no centro de um telão de trezentos e sessenta graus Com os olhos esbugalhados por grampos especiais Meia-noite e quarenta e cinco Ela liga o telão E os olhos do rapaz começam a ser massacrados Por incestantes imagens de telejornais Meia-noite e cinquenta Ela começa a chupar o rapaz Ela chupa o rapaz massacrado por telejornais Ela chupa Ela chupa o rapaz massacrado por telejornais Ela chupa, ela chupa O biquinho Intervala entre uma chupada e outra A chinesa diz algumas coisas pro rapaz Aí rapaz, eu dediquei toda a minha vida Ao mundo das imagens artificiais Das telinhas, dos telões VTZ, dos comerciais mais lisérgicos Aos mais belos bombardeios aéreos Por isso eu te digo rapaz Que pra cada vez de facada existe uma coisa pesquisada E o mais vagabundo ferro de passar tem a ver com uma pesquisa militar Quantas vezes o mundo é catalogado Registrado eletronicamente todos os dias Por isso eu te digo rapaz E diante das imagens é preciso ter flipper glamour E relaxar na razão de todas as coisas Sexuais imagens de telejornais Internacionais imagens de telejornais Policiais imagens de telejornais Espaciais imagens de telejornais 1.45 Sexo chupado Olhos massacrados Sexo chupado Olhos massacrados O rapaz é deixado abandonado Pela Vídeo Exu numa encruzinhada do leme E a Vídeo Exu resolve dar uma voltinha até o Waterloo Palace Atravessando as multidões Que saem das sessões de meia-noite de Copacabana É! Duas horas da manhã Duas horas da manhã Ela atravessa as multidões cinematográficas Yeah! 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 Do Cinema 1 Do Rikama Do Joia Do Bruni Do Condor Do Arte Palácio Do Copacabana Do Rocks E o que ela vê na madrugada da... Xavier Xavier da Xavier Xavier da Xavier Ela vê na madrugada da Xavier da Silveira Na vitrine de uma loja de artigos esportivos adidas O telão passou de um interrompo dos saques De Martina Navratirov e Gabriela Sabatini Hipnotizada por um saque Sabatini Ela nem percebe a aproximação Das famosas menininhas neumadonas Com seu novo visual Cabelo curto Louro patinado Vestido de couro azulado Discretos crucifixos Lasers camuflados Quando a mandarin pornô se toca Já tá cercada pelas neumadonas Que perguntam ironicamente Surprese Xangai Surprese Xangai Surprese Xangai Surprese Xangai Surprese Xangai Surprese Xangai 2h35 As neumadonas levam pro alto do Odom Palace A chinesa videomaker 2h44 As neumadonas vão jogar, vão jogar e vai cair, vai cair e vão jogar Caiu Bateu com a boquinha no décimo andar Bateu com o espetinho de muita banda Caiu Chinesu Like a virgin Chinesu Chinesu Holiday Chinesu Holiday Chinesu Like a star Chinesu Material go Chinesu Material go Chinesu Papadou Bridge Chinesu Chinesu True blue Chinesu Chinesu Now I know your mind Quinto andar Terceiro andar Segundo andar Primeiro andar Chinesu 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 do pentágono, sou Cicerone Daltan, vem comigo ver os mísseis, vem comigo ver as bombas, as novas armas químicas, armas biológicas, o laser mortal, o vírus portátil, vem comigo ver o cinema das galáxias em relógios de pulso, notícias do átomo em telas minúsculas, maquete de satélite espião, vem comigo ver as novidades da indústria principal, indústria militar, aeroespacial, indústria militar, aeroespacial, vem comigo ver. Blonde Americana me oferece um croissant, ela usa um brinco digital com a equação, é igual a MC2, é igual a MC2, é igual a MC2, loura é Cicerone do pentágono, a loura é Cicerone da OTAN. Loura é Cicerone, me convida, vem fazer amor entre estrelas vigiadas, vem fazer amor entre estrelas vigiadas, fizemos amor entre estrelas vigiadas, fizemos amor entre estrelas vigiadas, A exposição acabou, luzes apagadas, a loura se mandou, a blonde Americana se mandou, e me deixou, e me deixou olhando, foguetes hipnáticos em telas maltratadas, foguetes hipnáticos em telas maltratadas, Loura é Cicerone do pentágono, loura é Cicerone do pentágono, Loura é Cicerone do pentágono, Eu não sou sincero, não, 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 não Copacabana, 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 Praia de, Copacabana, Praia Atenção bombeiro, guarda costeira, polícia militar Atividade, atividade, atividade Porque eu tô vendo Não, tá todo mundo vendo Que centenas de mulatas estão despencando Das ondas no mar de Copacabana No mar de Copacabana É só dar uma panorâmica No calhão do posto 5 tem 500 No calhão do posto 4, 400 No calhão do posto 3 tem mais 300 No calhão do posto 2, outras 200 Atividade, atividade Me empresta essa lanterna porque tá chovendo muito Esse resgate tem que ser iluminado Resgate iluminar Há uma semana atrás um navio mexicano vazou tequila De frente pra orla marítima de Copacabana O sol encarregou-se de evaporá-la Daí que Copacabana tá envolvida por uma neblina de tequila evaporada Uh, tequila evaporada E há duas horas atrás O imenso iate Sargentelli Naufragou cheio de mulatas suculentas Daí que a orla marítima de Copacabana Tá sendo bombardeada por uma ressaca de mulata Mulatas afogadas na tequila evaporada Pacistas naufragadas na tequila evaporada E assistindo as operações de resgate Existe uma lourinha, ha, ha Uma infelta Copacabana procurada pela polícia Um agente federal reconhece essa lourinha E ela sai correndo assustada no meio da tequila evaporada Lourinha assustada na tequila evaporada Lourinha assustada na tequila evaporada E no meio da chuva a multidão pergunta Me diz aí a gente Quem é essa lourinha? Me diz aí a gente Quem é essa lourinha? O nome dela é Juliette Juliette O nome dela é Juliette Juliette E a multidão encharcada pergunta Me diz aí a gente o que que fez essa lourinha Me diz aí a gente o que que fez essa lourinha Ela roubou uma holografia de Huliglésia Segurando o leite de aveia da Vene Da embaixada da Espanha Da embaixada da Espanha E a multidão encharcada pergunta De onde veio essa lourinha? De onde veio essa lourinha? Sua mãe pertence a uma estirpe de strippers E seu pai é indeterminado É indeterminado A única informação que se tem dele É que pertencia a seleção de futebol holandesa de 1974 Juliette é a filha bastarda do carrossel holandês Da laranja mecânica Quem será? Quem terá sido o pai dessa ninfeta Botticelli? Será o Resembrin? Pode ser Ou terá sido o Red? Pode ser Será o Van Henniggen? Pode ser Ou terá sido o Nesk? Pode ser Será o Surbier? Pode ser Ou terá sido o Croix? Pode ser Ou terá sido o Croix? Ou o goleiro Youngblood Ou o goleiro Youngblood Juliette Nifeta Botticelli Juliette Nifeta Juliette Botticelli Nifeta Juliette Botticelli Nifeta Botticelli Juliette O policial mata Juliette com um tiro na cabeça Leva a holografia pra delegacia E depois enterra o corpo da ninfeta Botticelli Na areia da praia no meio da... Tequila evaporada, chuva forte! Tequila evaporada, chuva forte! Tequila evaporada! Tequila evaporada Tequila evaporada, chuva forte! 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 Obrigado.